Muito bem galera, eu tenho um amigo aqui no Minecraft que é fascinado por cobras E olha só, eu implantei aqui uma câmera na casa dele e toda hora, 24 horas por dia, ele acaba falando de cobra E olha isso, ele fez até uma massinha de modelar Caraca, eu acho que ficou perfeito, ficou parecendo realmente uma serpente aqui agora Galera, vocês viram isso cara, ele acabou de fazer uma massinha de modelar de cobra Tipo assim, tecnicamente ele é louco por cobras E hoje eu comprei um disfarce que vai ser perfeito pra trollar ele aqui no Minecraft Olha só galera, esse daqui é o meu disfarce de cobra e eu vou acabar trollando ele no Minecraft Hoje ele tá com o plano galera, de nada mais nada menos invocar uma cobra suprema Que ele fala que vai acontecer né E eu vou falar pra ele que eu fui mordido e que eu virei esse monstro cobra aqui agora E vamos ver o que ele vai falar Antes da gente ir lá na casa dele galera, deixa o like nesse vídeo e se inscreve aí também Pra ajudar o Donizinho a chegar a 1 milhão de inscritos Família, bora que bora Beleza, então vamos lá galera, deixa eu ver de novo aqui na câmera Mano, ele trocou de lugar a cobra dele Ele fica brincando 24 horas por dia com a cobra dele Deixa eu ver, eu vou ligar o microfone aqui, deixa eu ver o que ele tá falando Vai, 3, 2, 1 e... Perfeito moleque, aqui ficou aqui ó, bonitão, todo mundo que vinha aqui ó, na minha casa Já vai dar de cara com a minha macia Meu Deus mano, meu Deus galera, vamos lá, vamos lá, vai Ele e eu já disse pra vocês né, ele é fascinado por cobras Opa, Paulinho, Little Paulo, tudo bem? Tem pão velho aqui não cara, o que que tu quer? Que pão velho cara, que pão velho, olha só Eu vim porque eu, né, fiquei sabendo que você quer invocar aquela Sucuri Master Cara, dá uma olhada nisso aqui, eu fiz até meio que um planejamento aqui de mais ou menos como que ela vai ser Eu tenho certeza que ela vai ser desse jeito aqui Meu Deus galera, cara, você acha que você vai invocar uma Sucuri Master e ela vai ser desse jeito? Isso aqui parece um dinossauro, Paulinho Impressão tua, você já viu um dinossauro de verdade? É, é, você tem um ponto, tudo bem cara, vamos fazer o seguinte ó Eu vou te ajudar nessa e se ela, caso não nascer e tudo mais, a gente nunca mais fala de cobra, beleza? Fihão, você acha, ó, isso aqui é um ritual que eu consegui aprender, meio que indígena Que vai literalmente, meio que fazer nascer a Titanoboa Você sabe quem que é a Titanoboa né, meu parceiro? Que mané de Titanoboa, que é? Ô Paulinho, você viu isso no Discovery Channel, você viu isso no Discovery Channel Na verdade, foi lá mesmo Então eu sei, entendeu? E não existe, Paulo, entendeu? Inclusive leva esse dinossauro aí que você tá na mão aí, ó E vamos que vamos, vai, já cola aqui já E bora fazer, esse negócio dá certo Aonde que você vai querer fazer essa invocação aí da cobra? Cara, eu só preciso de um espacinho Eu acho que aqui dá certo, na verdade, aqui ó Vamos só dar uma limpadinha aqui, ó Beleza, tá limpinho Beleza, vamos lá Se liga, eu tenho que fazer o corpo da cobra, entendeu? É basicamente isso aqui, tava, era o tutorial, né? Eu vi, né, né, no Discovery, como você disse lá, né? Eita, beleza, beleza, beleza Ó, desse naipe aqui, meu parceiro Cara, mas vai ser uma cobra muito grande, Paulinho, você tá doido? Ah, mas é titanoboa, né, meu parceiro A cobra maior que já exiquiu Exatamente Beleza, beleza Ó, olha isso aqui Cara, isso aqui tá parecendo um long horse, isso aqui Que bicho feio, velho Que long horse, cara? Pelo amor de Deus, ó Agora eu tenho que fazer ela sentir aqui, ó O cheiro de sangue Como não tem sangue no Minecraft A gente faz com isso aqui mesmo Com headstone, beleza Tá, tá, tá chegando perto, galera Tá, beleza Tá fazendo acreditar que tá, velho Os villagers devem até olhando aqui, devem estar... Pelo amor de Deus, que negócio que é esse que esse cara tá fazendo Pelo amor de Deus, que negócio mais feio Aí, Paulinho, você viu o que o Villager falou? O Villager falou que você tá fazendo esse negócio horrível ali, entendeu? Ah, é? Mas depois vai essa cobra gigante, vai engolir ele Não quero nem saber Tá bom, vai, Paulinho Como que é agora? Vai Depois que você fez aqui o corpinho dela, a estrutura dela Toque final Meu Deus, você colocou... Você fez essa massinha de moda realmente pra fazer isso, velho? Claro, cara Você acha que eu ia fazer isso por outro motivo? Mano, o Villager simplesmente ignorou aqui seu negócio todo Sai daí, cabeça Sai daí, cabeça Eu não tô entendendo mais nada aqui Tudo bem, vai Beleza, Paulinho Dá continuidade O que que vai acontecer? Vai Tá, agora, moça A gente só precisa fazer uma coisa Que é ligar isso aqui, velho Quer fazer as honras? Tá bom, vai 3, 2, 1 e... Tuk tchikano boa Apareça E aí? O que que deu? É, o que que deu? O que que deu, cara? Não deu nada, tá vendo? Claro que não funciona, Paulinho Cara, faz o seguinte, cara Não adianta Não adianta você botar escama Não adianta Não, não, não Chacabau É Esse chacabau não foi muito fácil, cara Cara, eu acho que esse programa aí é tudo mentiroso, tá, velho? Ai, meu Deus Será que eu tenho que ser indígena pra conseguir fazer isso aí? Porque era ritual indígena Provavelmente Vem cá, ó Faz o seguinte, cara Vai lá e tudo mais Volta pra sua casa Porque já deu, deu errado Vai lá, cara Pode ir Ah, cara Tá bom, velho Valeu, hein Tchau Tem mais, sem mais Falou, Paulinho Falou É agora, galera Que vai começar a trollagem Eu vou falar pra ele que deu certo e tudo mais E ele conseguiu fazer com que a Titanoboa apareça, né? Essa tal cobra que ele tá falando aí É, e tudo mais, entendeu? E aí que tá, galera Deixa eu dar uma olhada aqui na câmera Ele já tá na casa dele ali novamente Ele já deve tá decepcionado que deu errado Porém É aí que vai entrar A hora da trollagem, galera O Donizinho Virou nada mais Era menos do que uma cobrosa aqui, mano Beleza, galera Eu vou falar que essa cobra me mordeu E eu acabei virando Essa cobra poderosa aqui Eu tô com alguns itens que eu comprei aqui e tudo mais É meio que um ferrão, tá, galera? Deixa eu dar uma picadona na bunda do seu Zé aqui, ó Fala, seu Zé, lá, galera Ele vai ficar meio que com Poison, beleza? Tenho também algumas varinhas aqui com os poderes Que também lançam um cospe de longe Poison, beleza? Vamos ver o próximo Joga uma bomba aqui de Poison, galera Ha, ha, ha O outro consegue grudar alguém Quer ver, ó Olha o seu Zé ali, galera, ó Vem, vem pra cá, seu Zé Galera, é muito poderoso Eita E esse outro aqui Começa a sugar o sangue Como se fosse a língua da cobra Então, eu vou usar, galera Esses itens pra trollar o meu amigo Vamos lá agora 3, 2, 1 E... Ô, Paulinho Pelo amor de Deus Paulinho, vem pra fora, né? Vem pra fora, amigo Olha aqui, olha Paulinho, o que aconteceu? Meu Deus do céu Dona... Paulinho Paulinho, sai pra fora, cara Você não tá vendo a minha cara aqui, não? Vem cá rápido, logo Vem cá rápido O que... O que é isso? Você virou uma... Uma serpente? Exatamente, cara Aquele seu ritual Parece que funcionou, cara E eu acabei virando Uma cobra Meio humano Meio cobra Você tá vendo, cara? Me ajuda, pelo amor de Deus Na verdade Eu tô vendo sim, cara Só que tem um porém Era pra ter nascido Uma titanobu Não uma... É... É... Espécie de... De cobra Diferente, né, mano? Eu fiquei Uma... Mas, ai, querido Você cuspiu veneno de mim, cara Eu cuspi veneno de você, cara Pra você ver, realmente Calma, calma Tô passando mal Pera, cara Tô passando mal Tô passando mal Veneno de cobra É muito poderoso, cara Calma, cara Olha só Inclusive Dá licença, sai daí Inclusive Quando eu fui lá em casa Depois que eu virei Saiu isso daqui No banheiro Aqui, ó Cara Você quer que eu te leve Você pro hospital? Xixi de cobra É Cara Cara Eu acho que isso aqui Não é xixi de cobra, não Cara Eu acho que isso aqui Deve ser o seu veneno, velho Olha isso daqui, ó Uou E eu consigo escalar Tá vendo? Eu tenho poderes de cobra, cara E agora? O que que eu faço, cara? Você que fez isso, Paulinho Você que tem que falar agora, meu Cadê você? Na verdade Eu que gostaria De me transformar em uma serpente E ganhar poderes Deve ser mó legal Meu Deus, cara Você não tá falando isso Seu amigo acabou de virar uma serpente Eu tô morrendo de medo aqui, ó Você não tá vendo que eu tô... Olha minhas presas Olha minhas presas, cara Peraí, cara Peraí, peraí É... Tenta falar uma palavra aí Em cobriano Só pra mim ver aqui Se realmente ele for cobra mesmo Entendeu? Entendeu? Pelo amor de Deus Falta de educação, rapaz Pelo amor de Deus Tá doido? Como assim? Falta de educação, rapaz Tá doido? Você falou que eu não tomo banho Em três dias Na verdade é só dois Pelo amor de Deus Nossa, cara Paulinho, você não entendeu, cara Eu virei uma cobra aqui Você não vai me ajudar em nada Eu vou te dar uma picada na bunda, rapaz Peraí, cara Eu tive uma ideia Pega esse negócio aí E tenta refazer Que o... Talvez meio que a mão de som passa, né? Olha o que eu vou fazer aqui Eu vou comer esse negócio Comi, cuspi Tá vendo? Não deu nada, mano Tá vendo? Não deu nada Vou comer essa florzinha que também Não dá nada Eu acho que tá explicado Tá explicado Que você tava soltando aquele líquido ali Esquisito roxo ali Tá comendo cabeça de serpente aqui Tá, tinha uma ideia, então Eu acho que não vai... Não vai ter o que fazer pra você voltar, né? Você vai ter que aprender A utilizar os poderes aí E se adaptar O que você acha de você aprender a caçar, meu parceiro? Que... Como assim, cara? Meu Deus do céu Galera, pelo amor de Deus O Paulinho Ele tá realmente acreditando Ele acha que eu viria uma serpente Tá me ensinando até a caçar Pelo... Eu vou falar Ô, Paulinho, pelo amor de Deus, cara É você que manja de serpente aí, tá? Que passo a passo que eu faço aqui, rapaz? Ah... Você quer se transformar, cara? É, se transformar, né? Eu não sei Aprender a sobreviver com uma serpente aqui Porque agora eu não sei se tem como mais não, cara Olha meus dentão Olha meus dentão ali Tá vendo? Peraí, cara Peraí Eu tive uma ideia, ó Se liga só, Doni Vem comigo aqui, ó Aqui, assim Ele guarda coisas no baú dele A gente pode ver se tem alguma coisa Por sorte, eu tenho a chave, ó O ferreiro? Vai, vamos lá, cara Vamos ver, vai Como você tem uma chave do ferreiro, cara? Vai, cara Porque eu sou o parceiro dele aqui, né? E tudo mais Ganha... Aham, beleza Tá, eu vou tentar passar aqui Eu sou uma cobra gigante, né? Eu não sei se eu passo aqui, não Ai, pera Quebra Ai, boa Tá, passei, cara Vai, vamos lá Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui por debaixo Beleza, entrei Beleza Cara, você quer... Eu pego uns ratinhos pra você Você aqui, alguma coisa do tipo Estava destravado aqui já, hein, rapaz? É, é, realmente Então, é porque eu já peguei a poção aqui, na verdade, né? Ó, eu tive uma ideia aqui A gente pode testar e tudo mais Vem comigo, vem comigo Meu Deus do céu Como assim poção, cara? O que você vai tentar fazer aqui comigo? Uai, eu vou tentar transformar você, véi Pelo amor de Deus Aqui, você não quer virar cobra? Vai, vai, vai Ó, eu tenho aqui uma poção de vírus Eu tenho uma poção de rage Tenho uma poção de... Negócio aqui de diferente Aqui, ó Acho que é radiação Eu vou jogar essa de radiação aqui primeiro Deixa eu ver se foi... Ai Que isso, cara? O que você fez? O que você fez? Cara, você tá louco? Passou de radiação... Radiação regenerante, ó Cara, você tá louco Eu não podia morrer, véi Você tá doido? Ou meio que você foi mutado pela radiação, meu parceiro Vai que cresce um braço em você Aí você não seria mais uma perna? Na verdade... Uma cobra seria um largato? Pelo amor de Deus Meu Deus do céu, cara Você sabe que ele me transformou em um dragão? Aí até começou a chover aqui Tira uma ideia, ó Eu vou jogar outra em você então Calma, tem essa aqui, ó Toma, joguei É, é... Que que é isso aqui? Pera, isso aqui eu tô um pouco... Eu tô pulando um pouco mais alto, é isso mesmo? Ah, eu acho que eu deixei você mais ágil, velho Cara, eu sou uma cobra que pula mais rápido, é isso mesmo? O que que tá acontecendo aqui? Tá, eu vou tentar mais um então Toma! Joguei você Eita! É... Que que é isso? Viral? Eu tô com vira dentro do meu corpo Meu Deus, galera Cara, eu tenho que falar pra Paulinho logo Eu vou inventar qualquer coisa pra destransformar Porque senão esse cara tá louco... Ai, meu Deus... Esse aqui é bom, ó Esse aqui é bom Toma, joguei pra você Que que é isso? Que que é isso, cara? Que que é isso? Que que aconteceu? Cara, que cê tá louco? Mano, que que você colocou em mim, velho? Eu não sei Eu joguei o negócio que era pra você ficar bravo, eu acho Meu Deus, cara... Ai, eu não acredito, cara Que ódio Pera, 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 galera Vai, deixa eu fazer o seguinte Olha aqui, vem cá, Paulinho, vem cá Eu acho que eu sei o que vai me ajudar Eu vou te comer beterraba aqui, ó Olha só, vou comer uma beterraba Dá uma olhada aqui, ó Já se transformei, cê viu? Pera lá, quer dizer que O remédio pra se transformar de uma cobra é uma beterraba? Eu só tenho que esperar isso acabar Ai, ai, foi Eita, pelo amor de Deus, cara Cara, é, era uma beterraba É isso mesmo, Paulinho Beterraba, viu? Ó, comi outra aqui, ó Cuspi também aqui, tá vendo? Cara, faz o seguinte Usa esse peitoral aqui só pra garantir que Sei lá, que cê vai ficar mais protegido, né? Vai lá e que esse negócio... Pronto, coloquei Por quê? É, né? Vai que esse negócio volta aí De você virar outra cobra de novo aí Dessa vez a titana é boa Aí cê vai querer engolir todo Ah, beleza, então Tá, Paulinho Depois a gente se fala mais, tá bom? Tudo bem? Tudo bem Eu vou ajudar aí, viu? Vou dar um rolê aqui, valeu Tamo junto aí Qualquer coisa é só me chamar aí, meu parceiro Fala, galera, mano Ele acreditou realmente que eu virei uma cobra Cara, esse cara é... Ele é meio louco da cabeça... Meu Deus do céu Ele é meio louco da cabeça esse cara, velho Vamos sair aqui mesmo Galera, comenta aí Cobra Se vocês querem que eu trole mais O Paulinho E mais vídeos aqui do canal Bora Porque esse vídeo vai terminar por aqui Eu curti demais Me transformar numa cobra E eu tive que me transformar rapidamente Antes que ele me... Pelo amor deus Mandasse eu de beise Valeu, gente Um beijão do Dorizinho Cobra Tá saindo E... Vivo 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 Vivo